Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui pra fazer doideira total no CSGO.net Eu acabei de depositar 2 mil coins aqui no CSGO.net, que dá 200 dólares Eu depositei 200 dólares, se eu não tivesse usado nenhum cupom, iria entrar pra mim 1.438 coins Porém, eu não sou bobo nem nada, eu usei o cupom SAULO e entrou 2 mil coins Aí você vai, eu tenho certeza que vai ter gente aí nos comentários Ai Saulo, mas você não depositou nada Ah, que histórico de pagamento, cartão de crédito, cartão de crédito, tá aqui, depositei duas vezes sem dólar, irmão Duas vezes sem dólar e 3 minutos atrás, 4 minutos atrás, usando o cupom SAULO, papito Então, sempre que você for depositar, utiliza o cupom SAULO pra ter essa vantagem de ter 40% de bônus Pra cima Ah, e nos próximos dias vai sair o sorteio mensal do mês de novembro, hein Vai sair, que são 5 facas fade E, em breve, eu vou lançar pra vocês o sorteio mensal do mês de dezembro Então, mano, o bagulho vai ser sinistro Já usa o cupom SAULO pra participar dos sorteios mensais Quanto mais vezes você usar, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, mano, 2 mil coins O que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, uma caixa de faca Depois que a gente abrir essa caixa de faca, independente da skin que vier Se vier, na verdade, se vier uma faca muito top, eu já vou tirar logo ela Mas a gente vem no aprimoramento e tenta o papo com uma faca decente Faca top pra caralho, fechou? Então, vamos lá Caixinha de faca Meu Deus do céu, bugou a animação, não tô conseguindo ver nada Ai, meu Deus Talon, 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 talon Mil coins Metade Tá, mano, quase parou uma talon case hardnet, correto? Então, talvez, isso seja um sinal pra gente tentar uma talon case hardnet Será? Olha só 276 dólares Ou seja, se eu conseguir ela, eu lucro 76 dólares Eu tenho 37,37% de chance É verdade, mano Seja o que Deus quiser, tá ligado? Mega balo Meu amigo Velho, agora a gente tem que recuperar essa grana Vou depositar mais 100 doll E seja o que Deus quiser, papito Bora Ah, isso aqui é pra galera do diretamente, da galera que Ai, não é você que deposita Vamos lá, aqui ó Sim Pronto Sim Sou eu que deposito, irmão Successful Bora Velho, o que a gente vai ter que fazer É simples o que a gente vai ter que fazer É tentar jogar pra uma de 2 mil, tá ligado? Ou 3 mil 3 mil a gente recupera o que a gente depositou A gente recupera o que a gente depositou Se der certo isso daqui Ferro De novo, irmão Deu um punho de novo, velho Se foda Mais 100 doll Mais 100 doll Eu não quero nem saber Sim Velho, agora o bagulho vai ser um pouco mais embaixo Tá ligado? 18% Mano, eu depositei 400 Se eu ganhar isso aqui, eu já saio com 530 Nossa senhora É isso, é isso, é isso Clã Ó, o Proveble Fair dos aprimoramentos que eu tentei hoje Tá vendo? Nossa, foi muito na bita Foi muito na bita que a gente conseguiu O outro foi bem longe E o outro também foi bem longe Então, mano, a gente conseguiu uma M9 de 3.700 Que vale 516 dólares Eu depositei 400 Então, eu tô no Profit Lembrando, eu não recomendo ninguém fazer o que eu tô fazendo agora Eu tô me metendo louco Eu tô depositando e Trai hard dano, saca? Cuidado, cuidado Tá muito, por repente, fazer um bagulho desse Tá ligado? E sair, tipo, com 1.000 doll Mas é loucura pra caralho É loucura pra caralho O que você tá fazendo, seu lão? É loucura demais Não sei se eu faço isso, velho Realmente eu não sei se eu faço isso É tipo 25%, tá ligado? Não sei se eu saio com uns 500 doll Ou se eu arrisco É loucura, tá ligado? É loucura total Mas se for pra arriscar, vamos arriscar com gosto, né, velho? Vou ter Fly Fade 20%, tá ligado? Ai, meu Deus Eu vou arriscar, guys Não recomendo que ninguém faça isso Mas eu vou arriscar, velho Tá gravando essa porra? Tá gravando essa porra Velho 5 4 3 2 1 Ai, meu Deus Vamos ver o Provably Fair, velho Nossa, foi longe Tinha que vir em 79 e em diante Veio em 28 Ai, velho Pra vocês verem, o site é 100% legítimo, tá, guys? Ele tem esse sistema de Provably Fair Que mostra qual o número que foi sorteado aleatoriamente pelo hash Então, tipo, é aquele negócio É sorte, tá ligado? É 100% sorte E não é sempre que dá bom também Infelizmente, não é sempre que dá bom Mas... É isso, guys Arrisquei tudo, 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 tudo Bom, a gente deu sorte A gente tava benzão, tá ligado? A gente tava benzão com uma faca de 516 dólares Porém, eu arrisquei tudo na Butterfly Fade e mamei Basicamente foi isso que aconteceu Arrisquei tudo na Butterfly Fade Tudo, tudo que eu tinha Que era 516 dólares Mas é isso, meus amigos Acontece Não adianta nada ficar chorando Eu arrisquei Se eu ganhasse, eu estaria muito feliz Como eu perdi, não tô tão feliz, né? Mas é isso Lembrando, sempre que você for entrar no CSGO.net Utiliza o cupom SALDO Pra você ganhar os 40% de bônus, tá bom? Eu venho nessa Um beijão do SALDO pra todos vocês E... Pui! Tamo junto, mens! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri